Gostaria de saber mais sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é um conceito budista. Livre-arbítrio foi criado para dizer que um Deus criou o homem, mas o homem pecou e caiu, etc. e tal, por seu livre-arbítrio. O raciocínio budista é que se houvesse um Deus criador e ele fosse sábio e onisciente, ele saberia o que ia acontecer. Num exemplo que já dei anteriormente, se você levar um cavalo selvagem, colocar dentro de uma loja de cristais, fechar a porta e eu disser, mas você não vê que ele vai quebrar tudo? Você diga, não, eu apenas coloquei o cavalo lá dentro. Se ele quebrar tudo, é livre-arbítrio do cavalo. Se você sabe o que vai acontecer, você é responsável, não é? Você é responsável pela quebradeira, se colocar o cavalo dentro da loja de cristais. E, portanto, um Deus criador que sabia o que ia acontecer, seria completamente responsável pelo que o homem fizesse. Para desculpar um Deus criador desta responsabilidade, a Escolástica criou o conceito de livre-arbítrio. Do ponto de vista budista, você tem um arbítrio relativo. De vez em quando você tem a capacidade de mudar a sua vida, mas a maior parte do tempo você já está seguindo caminhos pré-traçados. Já nasceu como homem, como mulher, numa família, já nasceu em determinado país, já fala determinada língua, já tem milhões de pequenos condicionamentos que já estão dizendo que rumo você vai. A capacidade de alterar esses rumos é sempre limitada. Portanto, livre-arbítrio não existe. Muito obrigado, sensei.